Com o fim das contas digitais anunciados no final de abril de 2017, pelo menos pelos grandes bancos como o Itaú e o Bradesco, muita gente ficou meio que órfã das contas digitais, querendo uma alternativa para economizar em tarifas bancárias. Então, se você quer saber como economizar em tarifas bancárias mesmo com o fim das contas digitais, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, aqui é o Rafael Seabra do blog QueroFicarRico.com. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as alternativas às contas digitais, como você economizar em tarifas bancárias mesmo sem as contas digitais. Antes, eu já peço para você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo está o botão de vermelho que diz inscrever-se. Você clica nele e depois no sininho. Assim você vai receber, vai ser notificado sempre que o novo vídeo for liberado. Combinado assim? Vamos agora falar sobre três alternativas às contas digitais para você continuar economizando tarifas bancárias mesmo com o fim das principais contas digitais. A primeira alternativa é a mais simples delas, que é você tentar negociar com o seu gerente. Se você vai lá e tenta negociar com ele pelo menos a isenção de uma tarifa por mês, de um DOC ou TED por mês, para você poder transferir o seu dinheiro para uma corretora e assim investir, isso já vai fazer com que você economize pelo menos de 8 a 10 reais. Isso vai variar de banco para banco, mas tem bancos que podem até chegar a cobrar 13 reais. Mas vai fazer com que você economize esse valor mensalmente e ao longo do ano você vai ter que economizar pelo menos 100 reais ou alguma coisa desse tipo. Então, já é uma economia boa, principalmente para quem tem pouco dinheiro para investir. Se você vai transferir só 50 reais para a corretora e tem que pagar 8 reais em taxas, isso equivale a um percentualmente um valor muito alto. Então, a primeira alternativa que eu dou para você é tentar negociar diretamente com o seu gerente a isenção dessa tarifa. A segunda alternativa é algo bem pouco conhecido, mas que é estabelecido pelo próprio governo. Todo banco é obrigado a oferecer uma conta de serviços essenciais. Todo banco é obrigado a oferecer essa conta que não cobra manutenção de conta. Aquela taxa de manutenção que gira em torno de 20 reais por mês para quem a paga, você deixaria de pagar, e só isso iria fazer com que você economizasse pelo menos 240 reais por ano. Essa é uma alternativa, porque mesmo que você venha a pagar o DOC ou o TED para transferir seu dinheiro, por estar deixando de pagar essa manutenção, caso você já pague, isso vai fazer com que você passe a pagar 8 ou 10 reais por mês, mas deixe de pagar 20 reais. Então, no final do mês, a economia gerada por uma conta de serviços essenciais seria bem maior. Então, caso você pague taxa de manutenção e DOC ou TED e não consiga negociar com seu gerente, você pode migrar sua conta para uma conta de serviços essenciais e só com isso você já economizaria bastante com tarifa bancária, fazendo com que sobrasse mais dinheiro, não só para você investir, mas com que você, nesse caso específico, pagasse a taxa de transferência, o DOC ou TED, sem que isso aumentasse seus gastos mensais. A terceira alternativa é optar por uma conta digital, sendo que dessa vez por um banco menor. Então, inclusive, existem ainda bancos menores, no intermédio, é apenas um exemplo, não é nenhuma recomendação, mas um exemplo de banco que continua oferecendo as contas digitais. Então, enquanto, porque eu acredito que em algum momento os grandes bancos vão voltar a oferecer, porque eu acho que essa é a tendência, mas enquanto eles não voltarem a oferecer, como a terceira alternativa, você pode sim optar por uma conta digital de um banco menor e, com isso, economizar muito mais em tarifas bancárias, não pagando nem a taxa de manutenção, como também as taxas de transferência, como DOC e TED. Isso vai gerar, no final das contas, uma baita economia para você todos os meses. Se você quiser saber mais sobre como investir o seu dinheiro, principalmente com foco na aposentadoria, com foco de longo prazo, ou mesmo que você já tenha mais idade e ainda assim quer saber como salvar sua aposentadoria antes que seja tarde demais, eu vou deixar a recomendação de uma aula gratuita e exclusiva, que está aqui abaixo, é o primeiro link da descrição. Você clica nele e vai saber muito mais sobre como salvar sua aposentadoria antes que seja tarde demais. Esse foi o vídeo de hoje, gravado aqui em Card, aqui no País de Gales. Se você tiver gostado, clica no curtir, para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença. Depois de curtir, compartilhe também com seus amigos. Eu tenho certeza que essa é uma informação que pode fazer com que as pessoas economizem centenas de reais, no mínimo, em suas contas e seus gastos mensais. Se tiver qualquer dúvida ou quiser deixar algum comentário, aqui embaixo também tem uma caixinha onde você pode deixar seu comentário e, por fim, mas não menos importante, se inscreva aqui no canal. Se inscrever é super simples. Você clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, depois você clica no sininho e assim você vai ser avisado e notificado sempre que um novo vídeo for liberado e eu libero pelo menos dois vídeos por semana. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.